Emoções que todos nós sentimos, e é comum, gente, do ser humano, raiva, tristeza, nojo, alegria, que você tem que ficar alerta, é pra que isso não chegue a adoecer, te adoecer mentalmente. Por isso, algumas coisas, é importante você prestar atenção, uma delas é dormir mal, o sono, principalmente o sono profundo, regula as suas emoções, dá importância, é algo que realmente precisa ter importância. Uma segunda coisa, que você deve dar atenção, é pensamentos perturbadores, o que eu tenho pensado com frequência e como isso tem mudado o meu dia a dia e meu jeito de ser. Terceira coisa, descansa, descansar é não fazer nada, gente, fisicamente e mentalmente. Mais uma coisa, deixa as coisas do passado, no passado, se desprenda do passado. Foi importante, pra gente aprender, entender, mas agora é o mais importante. Ai, o excesso de preocupação com o futuro, a gente precisa planejar sim, mas deixa vir a cada dia. E pra fechar, deixar os outros tomarem conta e influenciar a sua mente. Querido, se cuida, querida, dê mais atenção, mais cuidado pra sua mente, pros seus sentimentos e pra sua vida. Viva com saúde!